Oi, oi, turma! AFC08, como é que vocês estão, turma? Queridos e queridas, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, quem tá trabalhando, que mantenha todo aquele cuidado que tá sempre passando aí na televisão direto, usar a máscara, lavar as mãos com frequência, passar o álcool gel, quem tá em casa também cuidando da família, dos filhos, ter todo aquele cuidado, ter toda aquela atenção pra tudo isso não afetar nenhuma de vocês, essa patologia passa por bem longe, esse vírus chega bem longe da casa de vocês, da família de vocês. Então, por isso que nós estamos aqui, né, trazendo esse conteúdo no conforto da sua casa, pra que você não corra risco, nem você, nem sua família, nem ninguém, né? Enquanto tudo isso estiver fora do controle, a gente está aqui trazendo e cumprim com a nossa responsabilidade, do nosso sábado, né? Gente, já peço pra vocês pegarem aí o material de vocês, o livro de cosmético e perfumaria, nós iremos trabalhar hoje o capítulo 4, né, a página 28 a 31, que é o capítulo 2, nós iremos falar sobre formas cosméticas. Então, já dá aquela pausazinha no vídeo, quem ainda não leu sobre esse material, sobre o capítulo de hoje, a pausa. Enquanto você estiver aí lendo, eu vou cantar. Se quiser, eu vou. Diga aí a música que você quer que eu vou cantar agora. Gente, eu tô brincando, né? Não dá certo eu cantar, porque eu com essa voz, jamais ia combinar uma musiquinha pra vocês estarem aí lendo, né? Mas, fora a brincadeira, vocês podem pausar e aí ler e depois soltar de novo o vídeo para que vocês consigam compreender melhor o nosso conteúdo de hoje. E aí a gente vai começar falando sobre, nós iremos aprender a conhecer as principais formas cosméticas, a gente vai conhecer todas as formazinhas bonitinhas que a indústria disponibiliza pra gente, né, isso? Então, nós iremos conhecer e eu já começo com aquela pergunta que vocês sabem, que eu adoro perguntar, né? A gente trabalhou na semana passada formulações, né? Trabalhamos, vimos aí a aula de obrir vários tipos de formulação e hoje nós iremos aprender as principais formas de cosmético. E eu já pergunto pra vocês, vocês sabem? Vocês conhecem as formas de cosméticas? Em turma? Todos os cosméticos são, tem a forma igual? Um exemplo, todos são líquidos? Todos são sólidos, semissólidos? Não, né? Cada um tem a sua particularidade. Então, é exatamente isso que a gente vai conhecer hoje, as particularidades dos produtos, né? Aí a gente vai conhecer um pouco mais a fundo sobre as formas cosméticas. E aí eu já começo falando um pouquinho aqui, né? De acordo com a concepção e a idealização do produto cosmético, a escolha da forma cosmética pode ter como objetivo a função, certo? Porque a forma que eu vou escolher o produto vai ser decorrente a todos esses aspectos que eu vou falar agora. A função, pra que eu vou usar esse produto? Como, por exemplo, pra me lavar um cabelo, se eu colocar um produto sólido, talvez não dê certo, né? Isso não funciona. Então, aí eu vou precisar de um produto o quê? Um produto líquido, né? Então, a função vai me dizer, já vai me dar uma pré-escolha de como será a forma desse cosmético, certo? A percepção sensorial, como é que eu vou sentir esse produto quando eu for passar, né? A estabilidade do produto, né? A segurança do mesmo e a eficácia. Pra mim, saber se esse produto realmente vai ser eficaz, muitas vezes ele vai depender da sua forma, né? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu quero um produto que ele dure um pouco mais, eu vou ter ele de uma forma diferenciada. Se eu quero que esse produto venha com a eficácia melhor, eu já vou usar um tipo de forma diferente, né? Então, exemplo, eu quero usar um creme hidratante pro meu cabelo. E aí, a eficácia desse produto é deixar o cabelo cacheadinho. Se for líquido, e o creme for muito líquido, ele não vai deixar meu cabelo cacheadinho, né? Ele vai, talvez ele fique um pouco ondulado, mas pra deixar aquele cabelo bem bonito, não vai ficar os cachos bem mais, como é que eu posso dizer, mais desenhados, mais modelados. Por quê? Eu preciso de uma pasta, de um produto mais semissóludo, até mesmo semissóludo, exatamente. Não líquido, mas semissóludo pra deixar meu cabelo bem mais bonito, ondulado e etc. Então, nós temos as formas líquidas e a sua característica, certo? As formas líquidas, elas têm a solução, certo? Elas são mescíveis, são solventes mescíveis que se misturam com facilidade. Ela tem a facilidade, como elas se misturam com facilidade, elas podem ficar homogêneas, né? Podem conter mais de uma substância lípica ou translúcida, elas podem ter cor ou não, né? E aí, exemplos de produtos com essa forma líquida, nós temos aí shampoos, sabonete líquidos, perfumes, todos esses são produtos que a sua composição são totalmente líquidas. Loções pra limpeza de pele, tônicos, né? São produtos totalmente líquidos. E aí, existem alguns outros produtos, como aerosóis. Aerosóis, eles são líquidos, é uma mistura de líquido com gás, né? E aí, as partículas sólidas ou líquidas em um gás, né? Facilitam a aplicação do produto, porque existe até protetor solar que já é aerosol, né? Ele tem líquido, né? E o jatozinho de gás. E existe os desodorantes que são sólido mais o gás. É tanto, não sei se já aconteceu com vocês. Uma vez eu tava sentada no ônibus, uma moça na minha frente, ela tava com uma blusinha de alça, e aqui atrás, essa parte atrás da, essa partezinha aqui atrás da axila dela, tava cheio de bagacinho, bagacinho mesmo, branco. Muitos, como se fosse saindo da blusa. E aí, todo mundo passava e ficava olhando, né? Porque era bem grandinho mesmo, assim, os bagacinhos. Provavelmente, aqueles bagacinhos da blusa dela eram o desodorante. Que, não sei se já aconteceu com vocês, mas se vocês não agitarem bem, se passarem muito perto, é como se saíssem vários pedacinhos brancos mesmo, sólidos, né? Do desodorante, do spray. E aí, do aerosol. E aí, fixa na axila. E aí, ela deve não ter percebido e tava, tipo, como se fosse descascando, porque, justamente, era o produto sólido que foi totalmente... Não foi agitado e não foi passado distante pra que não ficasse daquele jeito, né? Então, facilita a aplicação de desodorantes, sprays, cremes de barbear, protossolar, tudo isso aí já tem formatos de aerosol, sendo partículas sólidas ou partículas líquidas. Formes de cosméticos semissólidas, né? Ela consiste e determina a aparência física de um produto, certo? A aplicação na pele ou na mucosa. Então, a gente encontra bastante semissólida em pulmadas, em géis, loções, cremes. Tem essa consistência mais semissólida. Que nem é totalmente sólida e nem é totalmente líquida. Ela é o quê? Semi. E aí, é bem legal, bem... Um produto muito massa de ser utilizado. Formas cosméticas semissólidas, da família das semissólidas, nós temos o géis. Que o géis, ele tem uma boa... As características do gel é... Boa espalhabilidade, não tem gordura, a aparência é atrativa, né? É refrescante e remove fácil. Porque o gel, ele não tem gordura, ele tem a facilidade de sair muito mais fácil com água do que um produto que é rico em gordura. A gente lava o cabelo e só não falta sair, né? Ou senão um creme que seja muito gorduroso. Quando é gel, rapidinho sai. Tem esse frescor quando a gente passa e é muito bom. Formas de cosméticos semissólidas, as pomadas, né? Muitas pomadas que a gente utiliza, tem pessoas que utilizam pomada no olho, pomada no lábio, onde for. Ela tem essa aparência semissólidas e as preparações de pomadas são gordurosas, certo? Então, existe a nitra, né? Sem água, pomadas que são sem águas e existe também com águas. Porém, é mais encontrada aí sem a água. São as características de pomadas. E os bastões, né? Temos bastões transparentes ou opacos. O batom, ele é em formato de bastão, né? E ele entra aí como semissólido, porque ele não é totalmente sólido, né? E aí, no momento de passar, facilita pelo formato que ele tem. E nós temos as formações de cosmético semissólida e líquida, né? A suspensão. As características da suspensão é um sistema heterogênico que contém partículas sólidas com substâncias suspensas em meio líquido. Então, o esfoliante, por exemplo, quando vocês vão lavar o rostinho, né? Esfoliar. Existe um produto líquido ali, só que dentro do líquido existe algumas, como se fossem umas pedrinhas, né? Porque é justamente uma mistura de uma para outra. A gente chama isso de suspensão. Existem sabonetes com esse meio líquido com um pouco mais sólidas, com pedacinhos sólidas, né? Existem sólidas com sólidas. Professora, como é isso? Não sei se vocês já viram, mas existem sabonetes que eles são barra, né? A barra sólida, né? Só que com... eles têm bastante... o sabonete, ele tem afinidade por água, ele vai se dissolvendo. Porém, existe... ele é sólido e tem ingredientes que ainda deixam ele mais sólido. Tem uns cristalzinhos, tem uns que são naturais de frutas, vem até com as sementes, por exemplo. Sabonete de maracujá, e vem o maracujá e algumas sementinhas. Então, além dele ser sólido, ele ainda vem com... ele ainda é suspensão, porque ele vem com uns produtozinhos soltos ali, né? Sólida no meio do sólido. E aí nós temos exemplos de loções, esfoliantes, pastas de dentes, escreme dental, que é cheios de cristalzinhos, né? Não é coisa grande, é uma coisa bem sutil. Mas, no momento da escovação, a gente consegue observar muito bem aí esse produto, certo? Gente, e aí nós temos a emulsão, né? Duas fases que não se misturam. A fase oleosa e a fase... e uma fase alcosa, né? Além de uma emulsificante. A classificação de óleo e água, água e óleo, né? As partículas, elas não se misturam. É... maior viscosidade, que é igual ao creme. Então, se eu quero um produto que tenha maior viscosidade, maior espalhamento, eu escolho o creme, porque é mais gorduroso. Menor viscosidade, ele é menos gorduroso. E aí entra as loções, né? Existem várias loções que é bem legais, porque é menos gordurosa. Não espalha tão bem, por não ter essa quantidade de gordura. Porém, pra quem já tem a pele muito oleosa, já funciona aí muito bem, né? Então, menos gordura. Nós temos aí o whey free gel, que é um creme. E aí, como eu falei pra vocês, se tem o nome gel, já sabe que não tem gordura. E aí, já tem todo... já absorve mais rápido a pele, né? E não é tão bom de espalhar. Porém, pra reterar aí a questão da refrescância, é muito bom. Temos os pós, né? Que é as formas cosméticas sólidas. As matérias-primas sólidas, partículas reduzidas, formam uma mistura fina. Podem ser facilmente contaminadas com a água, certo? A embalagem deve ser muito bem segura, porque ela tem a facilidade de ser contaminada com a água, né? E aí perde a sua função, de sua característica sólida. E aí nós temos vários exemplos desses produtos, como maquiagens, talcos. Tem alguns produtos secos, que é secos, que colocam no cabelo que é totalmente sólido. Então, tudo isso aí são produtos sólidos, né? Que são os pós da família dos sólidos. Os pós se encaixam muito bem. Gente, nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre pele. Cuidados com a pele. Nós iremos falar sobre as características da pele. Tudo referente ao que vocês precisam saber desse órgão super importante. Deixo aqui a nossa frase, para que ainda mais enchem vocês de força de vontade, de autoestima, certo? Todo pensamento positivo te impulsiona, te impulsiona na direção certa. Então, se você está carregado de pensamentos positivos, vocês vão chegar longe, né? Porque quando a gente abastece a nossa bagagem de coisas boas, o caminho se torna mais leve. A gente sempre vai enxergar a luzinha lá no fim do túnel. Agora, quando a gente carrega energias positivas, é como se nada tivesse sentido. E tudo tem sentido, porque tudo é pela permissão de Deus, certo? Queridas, todas as questões que eu passo sobre o conteúdo, né? Que eu passo lá na atividadezinha para vocês responderem, é referente ao que a gente acabou de estudar. Então, eu posso perguntar, Cite, as características do líquido, né? De formas líquidas. Aí vocês vão falar sobre as características dessas formas líquidas. Que elas são miscíveis, que elas são translúcidas. Essas são as características. Características de suspensão e etc. Certo? Então, a atividade vai ser sempre relativa ao que a gente acabou de aprender, que está fresquinho, cheirando a leite. Dou a dica para vocês não deixarem para as últimas horas e responderem a atividade. Vocês sabem que vocês têm um prazo de sete dias, mas não precisa estourar esses sete dias, minha gente. Me ajudem a fazer guardagô. Me ajudem. Respondam assim que as meninas postarem aqui essa atividade. Eu estou disponível para ter a ajuda de vocês no horário de vocês. Ok? Qualquer coisa, pode me chamar, pode me procurar. Eu agradeço aí a participação das meninas no grupo do WhatsApp. Eu sei que a gente não conhece pessoalmente, mas virtualmente eu estou vendo aí que existe muitas pessoas participando aí, falando e comentando. E isso é muito importante para que o conteúdo seja melhor absorvido. E o grupo também interaja com o que está acontecendo. Certo? Então, obrigada a todas. Um super beijo no coração de vocês. Um abraço forte virtualmente e até o nosso próximo conteúdo. Tchau!